Deus querido Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos, de participarmos desses estudos. Que possamos aproveitar, Senhor, procurando através do aprendizado, procurando vivenciar tudo que essa doutrina fantástica nos auxilia. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. E vamos lá. Vamos lá. Bom, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Vamos despertar. Eu vim pensando que a fé, eu sempre uso uma frase no inverno, né? É, que o frio diminui a fé, mas eu percebo que não é o caso, né? Hoje realmente, e aqui também no centro está bem mais agradável, né? Eu vim da chácara do paraíso, nossa senhora, estava um gelo a hora que eu saí de lá. Cheguei aqui e ainda falei com minha mãe, falei, bom, está quente o centro da cidade, né? É muito mais, a diferença de temperatura é absurda. Bom, a gente vai falar o tema tempo de despertar, pelo momento que a gente vive no planeta, né? Eu, a princípio, ia falar só sobre o tempo e a gente sempre refletindo e mudando. E durante a leitura eu resolvi mudar, né? Durante o estudo resolvi mudar o tema e incluí algumas outras coisas, porque pra mim serviu muito esse tema, né? A gente sempre, a gente sabe que o primeiro a ser afetado por aquilo que a gente estuda e por aquilo que a gente pensa em passar, somos nós que aqui estamos. Então me serviu muito. A questão do tempo é uma questão muito preocupante, porque a gente perde muito tempo na nossa vida com coisas que não valem a pena. E hoje lendo sobre a necessidade de despertar sobre o tempo, o gasto do tempo excessivo com coisas que a gente não vai utilizar, com coisas que só perturbam a gente, né? Eu comecei, eu me peguei refletindo que uma das coisas que me traz uma perda de tempo excessivo é isso aqui, ó. Celular, eu acho que pra todo mundo, né? A grande maioria, não pra todo mundo, né? Acho que a grande maioria. Existem pessoas que realmente são extremamente disciplinadas e sabem fazer o uso da tecnologia com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, né? Eu ainda não sei. Por quê? Eu cheguei ontem de viagem, então eu preparei isso aqui hoje pela manhã, né? Preparei o estudo, porque quando a gente tá trabalhando, viajando, a gente lê, mas é diferente de estudar e separar material pra fazer um estudo, né? E eu, em duas horas, eu separei tudo que eu precisava. Mas como é que eu separei isso? Né? Eu não fiz o uso do celular. Não fiz o uso do celular. Eu simplesmente coloquei o celular de lado, eu acordo muito cedo, eu costumo acordar quatro e meia, cinco horas, já há muito tempo. Então eu levantei, me sentei na cozinha, peguei o computador, comecei a pesquisar e separar. Em duas horas eu tinha tudo separado. Normalmente eu faço isso em cinco, seis horas. Por quê? Porque eu perco tempo nisso aqui, ó. Eu faço com o celular do lado e vou olhando e... E aí quando eu terminei de separar o material e comecei a ajeitar na planilha, eu achei que tinha sido um pouco rápido, né? E fui olhar a hora. E aí eu percebi a quantidade de tempo que eu perco quando o celular tá do meu lado. e isso é um fato, uma coisa tão simples. No nosso trabalho, do dia a dia, nos nossos afazeres, quanto tempo a gente perde? Porque eu tenho a seguinte mania. Se eu vou ver, se alguém me mandou uma mensagem e eu abro, vou ver a mensagem, quando eu saio do WhatsApp eu vou a uma rede social. É automático o dedo ir lá no Instagram ou ir no Facebook ou ir no Twitter, ver alguma coisa, buscar alguma coisa, é uma mania nossa. Então por isso que a gente bate tanto na tecla da gente saber usar o que a gente tem na mão, a tecnologia disponível e não perder tanto tempo com isso. Porque isso, além de consumir o nosso tempo, estaciona a gente num momento que muitas vezes a gente não deseja. Porque a gente vai ver coisas que às vezes não vai nos agradar. vai trazer pensamentos, reflexões, algum tipo de raiva, algum tipo de questionamento, dependendo daquilo que a gente estiver olhando naquele momento. E desvia o nosso pensamento. E pra gente voltar pra aquele momento, é como perder o equilíbrio. Toda vez que nós nos desequilibramos, pra voltar àquele ponto de equilíbrio, existe um esforço enorme a ser feito, da nossa parte, pra gente poder novamente voltar ao ponto de equilíbrio. Por isso que manter a estabilidade é tão difícil. A gente julga tão difícil. Mas se a gente seguir um mecanismo, um ritual, digamos assim, a gente consegue manter. Então, a vida é algo tão valioso. E a gente tem todos os dias, e a gente vai ver isso. E é isso que eu quero tentar passar pra vocês. a oportunidade que a natureza, que Deus nos dá, através das suas leis, pra gente seguir firme nessa caminhada, utilizando da melhor maneira esse tempo. E esse período que a gente atravessa, principalmente esse momento, esse tempo, ele requer de cada um de nós a máxima disciplina. porque a gente precisa despertar. A gente precisa entender qual é a necessidade. Eu tenho certeza que a maioria de nós, que aqui está, se não todos, sabe exatamente a razão da nossa existência. Por que que nós existimos? Por que que nós reencarnamos? Por que que nós estamos nessa cidade, nessa família, nesse momento? Eu tenho certeza que todos nós aqui temos a resposta. Mas nós estamos fazendo todo o possível pra sairmos daqui vencedores, mesmo sabendo a necessidade e aquilo que nós precisamos fazer. Nós estamos fazendo. Nós estamos cumprindo exatamente esse papel. E esse papel não é pra nenhuma outra pessoa, a não ser nós mesmos. Nós somos os juízes da nossa existência, da nossa vida. Não há ninguém fiscalizando, nem Deus. Tanto que ele nos facultou o livre-arbítrio. Cada um faz o que quiser. Plantamos o que queremos e colhemos o que plantamos. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Esse exemplo aqui das redes sociais é um ínfimo exemplo. É uma coisa... Mas no lar, por exemplo, como nós gastamos o nosso tempo dentro de casa? A gente conversa o suficiente, a gente dialoga o suficiente, a gente dá a atenção necessária para a pessoa que compartilha conosco a existência, para os nossos filhos. Eu estava vendo um vídeo, eu não queria nem falar, porque esse vídeo me tocou assim, de uma maneira que depois eu peço a vocês que busquem e assistam. Eu estava assistindo um vídeo, todo mundo sabe quem é Celso Portioli, que é um apresentador do SBT, e ele faz uma citação. Eu procurei o vídeo para deixar ele salvo, mas eu não encontrei o vídeo. Mas vocês podem buscar lá, Celso Portioli, comenta sobre o vídeo de uma criança colombiana ou boliviana. O vídeo é o seguinte, um cara na Colômbia, ele filma crianças que estão trabalhando e coloca isso para divulgar. Então ele está em uma plantação de baunilha e filma um garotinho de cinco anos de idade. Esse garotinho estava carregando um maço de baunilha grande, todo sujo, um garotinho simpático, e ele para e fala o que você está fazendo? E aí ele fala ah, estou carregando baunilha. E para que você carrega a baunilha? Para ajudar a minha mãe. Mas vocês fazem o que com a baunilha? A gente vende. E vende a baunilha para quê? Para comprar leite para minha irmãzinha pequena. Ele falou ah, que legal e tal. Bota no chão, deixa eu conversar com você. Aí o garotinho bota no chão. Aí ele pergunta e seu pai? Aí ele fala meu pai morreu. Aí o cara fala se esse dinheiro da baunilha fosse todo seu, o que você compraria com esse dinheiro? aí o garotinho fala cinco minutos com o meu pai. Cinco minutos com o meu pai. Aí vejam vocês a importância do tempo. a necessidade que nós temos de usar bem esse tempo, né? Porque uma hora ele vai esgotar. Essa vida ela vai se esgotar. A gente não tem domínio sobre isso. Esse tempo que nós recebemos para passar esse período, essa encarnação, ele vai se esgotar. Não há como fugir disso. Por isso é tão importante a gente fazer o bom uso e despertar o quanto antes. Para que a gente não tenha o arrependimento e aí eu sempre me lembro de um outro amigo que diz o meu maior medo ele está ali sentado o meu maior medo é chegar na espiritualidade o cara bater no meu ombro e falar não se preocupe você errou mas vai poder voltar e refazer. Imagina a agonia e a gente sabendo o que a gente tem que fazer. Isso é que é o pior. Isso é que me faz refletir mais profundamente sobre a necessidade de aproveitar. Por isso que eu disse a vocês esse estudo foi muito para mim porque eu precisava ler o que eu li estudar o que eu estudei e eu espero que sirva para todos vocês porque o espiritismo ele não trouxe não descobriu nada tudo o que o espiritismo traz para a gente sempre existiu sempre esteve aí e o trabalho o trabalho de Kardec foi condicionar tudo isso tudo arrumar codificar colocar aqui em ordem para que a gente pudesse entender da melhor maneira possível explicada de forma clara para que a gente saiba o que fazer da nossa existência então olha só revista espírita 1861 fevereiro despertar do espírito é o título e lá Kardec diz quando o homem é surpreendido pela morte nos hábitos materialistas de uma vida que jamais lhe deixou tempo livre para se ocupar de Deus quando ainda palpitando de angústias e de pavores terrenos chega ao mundo dos espíritos ele se assemelha a um viajante que ignora a língua e os costumes da terra que visita eu marquei aqui a palavra tempo porque é o início do nosso estudo ele está baseado no tempo para a gente poder se situar então vejam que interessante quando o homem é pego pela morte é aquilo que eu estava falando não há escapatória um dia enfrentaremos a morte quando a gente fala enfrentar parece uma batalha e não é a morte é uma libertação né então um dia estaremos frente a frente e Deus queira que quando o corpo morrer a gente possa despertar do outro lado né de maneira tranquila né anjo sem estar afundado em algum lugar desagradável né que a gente possa abrir os olhos e ver algum companheiro algum amigo não um inimigo então a gente tem que aproveitar o tempo e despertar e fazer o que é possível fazer para que a gente tenha essa alegria então ele diz que quando o homem é surpreendido pela morte nos hábitos materialistas e não teve tempo para se ocupar de Deus ele desperta de uma maneira como se estivesse numa terra sem conhecer a língua e os hábitos quem já viajou aqui para fora do país sem falar a língua do país sabe a dificuldade que é para você até tomar uma água se não tiver um intérprete uma pessoa para te ajudar você vai ter uma dificuldade danada hoje em dia a tecnologia ajuda tem tradutor então fica muito fácil mas a dificuldade é muito grande para quem não fala o idioma e vai para uma terra distante a gente não precisa não precisa ir muito longe se você sair daqui e for para o norte do país você vai chegar lá você já começa a encontrar comidas falas maneiras totalmente diferentes e você demora a se adaptar então eles comparam esse espírito recém desencarnado quando chega na espiritualidade sem esse entendimento de Deus como esse viajante chega perdido não sabe o que está acontecendo não sabe onde está não sabe como se comunicar uma criança então qual é o nosso papel o que a gente tem que fazer despertar o pequeno o filho criar boas almas e deixar boas almas neste planeta que estamos deixando e que iremos herdar no futuro pelo menos essa é a nossa expectativa retornar para o planeta terra todo mundo anseia um planeta melhor mas a terra vai ser um planeta melhor e nós aqui estaremos se Deus quiser então imaginem a dificuldade desse espírito imaginem a nossa dificuldade conhecedores da doutrina espírita sabendo do processo sabendo o que precisamos fazer se deixamos de fazer seremos crianças espirituais lá na quando desencarnarmos a dificuldade que teremos e gente se grandes espíritos já trouxeram mensagens dizendo que tiveram dificuldades espíritos que fizeram grandes obras que quando desencarnaram disseram foi difícil imagine pra gente se a gente não aproveitar o tempo se a gente não plantar coisas boas a gente tem que pensar nisso o mundo a Ângela estava a gente estava conversando aqui a Ângela estava falando comigo aqui as pessoas estão tão estressadas angustiadas a coisa está tão acelerada a sensação que a gente tem é que o tempo está voando mudou o tempo ele está mais rápido ele está mais curto o que aconteceu nós já estamos no mês 6 no meio do ano o ano começou ontem o que é que nós fizemos nesse período olha quanta coisa aconteceu quantas tarefas quantos desgastes perdemos muito tempo nesse processo então essa reflexão a gente tem que fazer diariamente eu vou ler pra vocês tá esse é um texto do Mário Quintana eu trouxe pra por que porque eu acho que tudo que ele fala aqui é exatamente o início desse estudo pra gente ele diz assim a vida o texto é o tempo Mário Quintana ele diz a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa então nós trouxemos um dever exatamente isso nós chegamos com um objetivo um planejamento reencarnatório temos que cumprir podemos falhar naturalmente mas chegamos com um dever pronto pra fazer e ele diz quando se vê já são seis horas quando se vê já é sexta-feira quando se vê já é natal quando se vê já terminou o ano quando se vê perdemos o amor da nossa vida quando se vê passaram 50 anos agora é tarde demais para ser reprovado se me fosse dado um dia outra oportunidade eu nem olhava o relógio e nós sabemos que recebemos oportunidades cada nova vida cada nova existência cada novo despertar é uma oportunidade são 24 horas todos os dias de oportunidades para refazer para reconstruir para consertar para fazer certo todos os dias nós temos a chance se me fosse dado um dia outra oportunidade eu nem olhava o relógio seguiria sempre em frente iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo e tem mais não deixe de fazer algo que te gosta devido à falta de tempo não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz a única falta que terá será a deste tempo que infelizmente nunca mais voltará tempo perdido é tempo perdido pensar demasiadamente no futuro vai trazer o que para a gente a gente já falou sobre isso aqui a gente vai se tornar o que pensando demais no futuro a gente gera uma ansiedade absurda hoje é o futuro de ontem quem planeja demais acaba não fazendo se a gente tem algo para corrigir hoje vamos corrigir hoje será que amanhã vamos despertar vamos acordar quer dizer acordar e despertar iremos mas será que o corpo estará vivo a gente não sabe o que vai acontecer olha Chico Xavier através de Emmanuel disse ó certamente Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho mas faze agora todo o bem que puderes porque dia igual ao de hoje só terás uma vez não teremos outro dia como o dia de hoje não teremos se perdemos 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 passou teremos outra oportunidade sim o dia vai ser reiniciado a meia noite começa uma nova oportunidade mas e o que nós perdemos porque o que a gente tem que entender a gente não responde somente pelos erros cometidos pelas faltas cometidas nós também nós também iremos responder pelas oportunidades que tivemos e não aproveitamos se bateu na tua porta oportunidade de fazer o bem e você não o fez e aí passou o tempo passou será que aquela oportunidade vai bater de novo na sua porta precisamos pensar sobre isso todos os dias porque uma oportunidade perdida vai surgir outra vai surgir outra mas aquela passou talvez aquela não volte então é isso que ele está querendo dizer aqui dia como hoje não teremos mais passamos encontramos um desafeto na rua bateu a vontade de falar de conversar vai lá aperta a mão bate um papo pergunta como é que está pede desculpa isso é despertar os grandes problemas as grandes questões as grandes crises poderiam ser resolvidas com aperto de mão com sorriso com cinco minutos de atenção cinco minutos de escutatória basta a gente querer ouvir se predispor a ouvir a ajudar a auxiliar então não é difícil gente não é difícil não é difícil mas a gente tem que deixar de lado várias questões principalmente a matéria aí estou lembrando aqui do ditado lá do Dalai Lama que ele diz que a gente perde tempo demais atrás da riqueza e depois gasta toda a riqueza buscando saúde que a gente perdeu para ficar rico então veja a incoerência que a gente se envolve na vida ah não guarda aquele cara eu vou prejudicar eu vou lá crio um problema para ele daqui a pouco aquele problema volta e vem para mim de novo não tem como ser diferente é a lei de causa e efeito vai retornar a gente sempre fala isso plantou laranja vai colher o que melancia não pede laranja não vai vai nascer laranja não tem jeito de nascer outra fruta plantou o bem colhe o bem plantou o mal colhe o mal ponto final essa é a regra na mesma proporção causando o mesmo a dor mesmo estrago a gente vai colher pode não ser da mesma forma mas vai causar o mesmo desconforto que a gente causou no outro então a gente tem que pensar sobre isso porque a nossa passagem por aqui ela tem uma razão muito profunda cada um de nós aqui cada um de nós aqui tem uma missão não são só espíritos evoluidíssimos que nascem com missão todos nós temos a nossa missão qual é a minha missão qual é a missão da Ângela qual é a missão do Rogério do Ângelo qual é a sua missão você nasceu pra que aonde você está hoje qual é a sua posição o que é que você faz dentro da sua empresa dentro do seu trabalho se você é um varredor de rua seja o melhor varredor de rua que você puder ser o melhor que a pessoa passe na rua e fale nossa senhora que lugar limpo valorize o teu trabalho aquilo que você faz você tem que proporcionar as pessoas o que bem estar amor aquilo que foi destinado a você você tem que fazer bem feito se você faz mal feito você está prejudicando a você unicamente a você se você é um motorista de uma empresa e não tem cuidado com o veículo da empresa um dia aquele veículo vai quebrar lá no meio do morro da favela e você vai ficar lá quebrado lá no meio do morro na favela correndo risco agora se você cuida bem a gente tem que entender que isso a lei de causa e efeito a lei de retorno ela funciona diariamente com cada um de nós aqui nos mínimos detalhes nos mínimos detalhes tudo aquilo que nos chega nós somos responsáveis não há ninguém responsável por aquilo que chega para cada um de nós a não ser nós nós atraímos aquilo que emitimos ponto final se a gente começar a acreditar e entender a gente vai acordar de manhã com outro astral porque a gente não vai querer receber coisa ruim a gente vai querer receber coisa boa então acordem com pensamentos positivos tenham atitudes positivas utilizem o tempo positivamente para fazer coisas boas não para desgastar para criar problema para criar empecilho errando porque isso está prejudicando a nós continuando ainda na revista espírita 1866 abril está lá instruções dos espíritos para que os homens sejam felizes na terra é necessário que ela seja povoada somente por espíritos bons encarnados e desencarnados que desejam se não o bem como já chegou esse tempo uma grande migração se realiza nesse momento entre os que a habitam e aqui a gente já entra no despertar por que que a gente tem que despertar porque essa necessidade de utilizar bem o tempo e a gente despertar para essa realidade aqui porque é o momento que nós estamos vivendo todos nós sentimos aquilo que a Ângela falou aqui o mundo está diferente as pessoas estão diferentes nós estamos diferentes nós percebemos as coisas diferentes as pessoas estão mais irritadiças as pessoas estão mais nervosas as pessoas estão mais intolerantes as diferenças estão muito gritantes o mundo está chato o mundo está chato mas por que que o mundo está chato assim porque nós somos responsáveis por isso não pensem vocês que nós estamos fora desse mundo não essas pessoas aí estão muito chatas eu vou viver de outra maneira os chatos somos nós também nós também nos enquadramos nisso aí e tudo isso começou um pouco antes da pandemia e eu não estou falando só de Brasil eu estou falando de mundo problema no mundo observem o mundo observem as guerras já falei com você a gente já bateu papo aqui sobre guerra entre lá no site da ONU vejam no planeta com aonde tem guerra tem mais de 100 guerras acontecendo no planeta conflitos amados morrem centenas de pessoas por dia a guerra é transmitida ao vivo no telegram no telegram tem a guerra ao vivo ao vivo a guerra da Ucrânia com a Rússia é transmitida ao vivo os drones tem câmeras filmam tudo liberado está ali postado ali direto grande parte dessas guerras e dos acontecimentos estão sendo expostos dessa maneira é o mundo que a gente vive é o mundo que a gente vive então nós precisamos mudar esse cenário e como é que a gente faz para mudar esse cenário nós aqui nós não sei 50 60 pessoas aqui como é que a gente pode mudar esse cenário o que é que a gente pode fazer para iniciar essa mudança se unir com outros 60 e com outros 60 e com outros 100 e com outros 50 com outros 20 o que é que a gente pode fazer iniciar essa mudança dentro da gente aproveitar o nosso tempo da melhor maneira saber aquilo que nós precisamos fazer gente existem comunidades cidades quando uma pessoa morre eles ficam felizes eles sabem eles entendem o processo eles entendem o processo as pessoas se relacionam se amam se gostam se ajudam a gente não vê isso a gente vê uma concorrência em todos os setores um querendo ser mais forte que o outro um querendo ser mais do que o outro um querendo sobressair mais do que o outro um querendo parecemos inimigos vivemos no mesmo plano na mesma cidade às vezes no mesmo bairro às vezes vizinhos e não se fala não se gostam não se ajudam se tiver um problema eu pego fogo na casa e falo também mereceu o mundo está assim é o que a gente vê então a gente precisa despertar a gente precisa ver as coisas de maneira diferente nós temos essa oportunidade isso é que me chamou mais atenção porque nós temos a oportunidade de pensar diferente nós temos acesso a algo que traz para a gente o despertar a gente não está agarrado naquela ideia de ser um inferno de eternidade ah morreu vai para o inferno para sempre ou então vai para o céu para sempre a gente já deixou isso de lado isso já passou acabou não tem ponto final a gente está em outro estágio a gente já sabe o que tem que fazer que a gente vai ter outra oportunidade que aquilo que a gente fizer de errado agora a gente vai ter que corrigir na próxima existência como eles dizem aqui seja povoada somente por espíritos bons se não formos bons não estaremos aqui ah mas para onde eu vou não sei para onde iremos se não viemos se não viermos para a terra cada um de vocês aí tem a resposta então essa mudança vai ocorrer o planeta vai ser habitado por uma maioria de espíritos bons ponto final e já está em andamento uma grande migração nós falamos aqui sobre as migrações espirituais uma grande migração vai ocorrer já se realiza isso aqui é uma mensagem de 1866 gente isso é para chamar nossa atenção porque o tempo para a espiritualidade é diferente do tempo nosso aqui a gente conta minuto, segundo o cara treina um ano inteiro para bater o recorde e chega lá dois milésimos uma unha a gente conta o tempo assim a espiritualidade não é diferente o processo é diferente o entendimento é diferente ainda na revista espírita 1866 o que se distingue os espíritos atrasados é para começar a revolta contra Deus então aqueles seres que são contra Deus não é não acreditar é diferente você não acreditar ser ateu e você ser contra Deus você ser contra Deus você acredita mas é contra tudo aquilo né que Deus traz então para começar a revolta contra Deus depois a propensão instintiva às paixões degradantes aos sentimentos do egoísmo orgulho ódio ciúme culpidez enfim o apego a tudo que é material presta atenção presta atenção a gente não quer dizer com isso aqui é igual o lance da dor essa semana eu estava falando com a pessoa ah porque vocês espíritas dizem que tem que sofrer para melhorar quem falou isso quem falou essa bobagem nós espíritas a gente fala que tem que sofrer não não tem que sofrer você pode melhorar sem sofrer se você sofre é porque você fez alguma coisa errada mas o espiritismo não diz que você tem que sofrer daqui a pouco os espíritas estão andando na rua com se chicoteando que tem que sofrer não não é isso o espiritismo diz que se você sofre é consequência de uma atitude sua de um erro teu ninguém te impôs esse sofrimento você se impôs a gente se impõe o sofrimento se eu erro e cometo um erro com a Angela e amanhã eu sofro por conta desse erro eu me impus esse erro ponto final se eu hoje sofro por algo é porque eu errei eu cometi erros eu não tenho que culpar ah tem um espírito obsessor aqui me perturbando me fazendo não tem nada se tiver um obsessor aqui eu estou convidando ele a estar aqui do meu lado porque é sintonia sintonia se ele está do meu lado agarradinho comigo é porque eu estou trocando ideia com ele aqui meu pensamento está grudadinho eu estou permitindo que ele esteja comigo se eu mudo minha sintonia se eu me torno uma pessoa mais equilibrada se eu faço o esforço necessário se eu aproveito o meu tempo se eu desperto esse cara não vai ficar aqui não vai ficar aqui a gente costuma brincar vai lá no laje senta lá 10 minutos com o vovô 15 minutos meia hora eu duvido que um obsessor que ande contigo fique lá contigo batendo um papo com o vovô ele vai embora porque ele não vai aguentar aquilo ali então mude a sintonia equilibre-se e você vai se livrar desses pensamentos então ninguém incomoda ninguém atrapalha a não ser que a gente permita o que a gente convide por isso que a gente tem que aproveitar o tempo por isso que a gente tem que despertar por isso que a gente tem que mudar a nossa sintonia e por isso que eles falam isso aqui o que vai distinguir revolta contra Deus e o apego ao que é material e o que eu ia falar sobre o material gente quando a gente fala esse apego material não é a gente abrir mão do conforto que a gente busca não não é isso ah então eu não posso ter uma casa melhor eu não posso querer ter uma boa cama ter um bom carro pode tudo pode tudo mas o que é que você faz quais são os meios que você utiliza como é que você gasta o seu tempo para adquirir isso você está prejudicando alguém para adquirir isso bens materiais ou você está recebendo por conta do seu trabalho da sua tarefa do seu esforço é um merecimento seu está tudo certo está sendo correto está sendo honesto trabalhador toca a vida vai embora aproveita aproveita que você está numa condição boa e ajude outras pessoas proporcione a outras pessoas algo que elas não tenham eu já falei com vocês aqui quando a gente falou sobre felicidade se eu perguntar a cada um de vocês aqui o que é felicidade cada um vai dizer uma coisa a minha felicidade é ir para Paris é trocar o meu carro é comprar uma casa pergunte ao morador de rua a minha felicidade é um prato de sopa quente um cobertor a felicidade do menino era cinco minutos com o pai então onde é que nós estamos investindo o nosso tempo o que é que nós estamos fazendo com as informações que a gente colhe numa casa espírita ou num templo evangélico ou numa igreja o que a gente está fazendo com isso estamos colocando esse prato que a gente está despertando de alguma maneira estamos tratando as pessoas melhores estamos construindo pontes estamos ajudando pessoas ou a gente está destruindo tudo ou a gente não está largando nada de útil a gente tem que pensar sobre isso a gente tem que pensar a casa espírita para se movimentar isso tem que causar na gente de alguma maneira além naturalmente que é uma doutrina que nos conforta mas ela tem que incomodar a gente ela tem que tirar a gente do nosso marasmo daquela daquele dia a dia não está tudo muito bom eu estou bem está tudo legal eu vou lá tomo um passo passa a semana de boa e o que você faz com isso? se está tudo bem você não está fazendo bem para ninguém? está lá parado vendo televisão o dia inteiro assistindo séries zap zap youtube tiktok está fazendo o que? para fazer o bem para fazer caridade não precisa de grana não precisa de dinheiro está ali o Reginaldo faz a campanha do quilo pega a vandulagem leva as bolsas para o pessoal todo domingo está ali de óculos ali sem cabelo sempre gosto de falar porque são pessoas que fazem um trabalho vocês não imaginam não imaginam a importância que tem essas tarefas para aqueles vovôs que habitam o laje a quantidade de alimento que a gente deixa de comprar então é uma tarefa que não tem de vez em quando a gente tira foto bota lá no grupo da campanha do quilo para incentivar para mostrar tudo arrumadinho está aqui nossas trabalhadoras que arrumam o nosso estoque lá gente tem que se fazer algo por alguém você não pode ir ao laje vá ao pestalose vá papai tem muito lugar em Fribol para você ajudar vá na casa do teu vizinho às vezes tua vizinha lá está sozinha e precisa de ajuda então a gente está aqui para isso a gente tem o que fazer a gente tem que movimentar não adianta a gente ficar com a informação retida se a gente veio aqui e isso aqui faz bem para a gente passe para o outro divulgue não adianta a gente ficar guardando só para a gente isso é egoísmo ele é que fala egoísmo cadê o egoísmo sentimento de egoísmo e esse apego material aqui é o apego excessivo é o amor excessivo é aquele cara que vai morrer acha que vai botar tudo na gaveta vai meter uma gaveta no caixão ali vai levar junto não vai caixão não tem gaveta não dá para levar nada só conhecimento o resto vai ficar entendeu e se puderem dividam toda a herança antes de morrer conselho bom né mãe estou dando um conselho bom para vocês dividam herança antes de morrer tá para não ter problema porque todo mundo se ama até ter dinheiro para dividir né então dividam antes para não ter problema na questão 919 Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal então já que a gente tem que aproveitar o tempo já que a gente tem que despertar como é que eu faço isso rápido me mostra aí um sábio da antiguidade vos disse conhece-te a ti mesmo quem foi que falou isso vocês sabem ou não ah Sócrates isso aí conhece-te a ti mesmo é a maneira mais eficaz conhecendo nossas fraquezas conhecendo aquilo que mais nos afeta que mais nos traz insegurança conhecendo o nosso íntimo a gente consegue mudar nessa questão 919A eu vou ler para vocês um pedaço Kardec faz um comentário olha o que Kardec fala a respeito disso muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas claro que passam a gente comete erros diários só que a pessoa com a qual nós cometemos o erro ela não se esquece disso ela não se esquece disso se com efeito seguindo os conselhos de Santo Agostinho interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebemos por não investigarmos a natureza e o móvel dos nossos atos porque Santo Agostinho diz todo dia ao deitar faça uma reflexão do seu dia pense em tudo que você fez busque analisar se foi bom se foi ruim se você feriu alguém se o que você fez foi válido se a gente fizer essa análise a gente no outro dia vai corrigir alguma coisa que certamente nós erramos em algum ponto e as vezes a gente erra não é por querer errar a gente erra porque é a nossa natureza errar somos falíveis podemos errar só que quando a gente percebe o erro a gente tem que buscar corrigir mas o que a gente faz é a não correção disso normalmente a gente ainda agrava a situação porque se algo que a gente pode corrigir a gente deixa passar aquele outro ser pode aumentar a sua raiva a sua ira pode tentar algo contra nós é assim que funciona é por isso que a gente vê tantos movimentos de guerra de lutas de crises de problemas e aí ele segue dizendo a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que uma máxima em que em geral não aplicamos a nós mesmos ela exige respostas categóricas por um sim ou não que não deixam lugar a alternativas então se a gente faz esse questionamento bom, eu errei com alguém errei não tem conversa fiada errei e pronto não, eu errei porque a Ângela falou comigo que se eu não tem essa conversa é o que eles dizem é sim ou não errei ou não errei errei corrijo ponto final é só não deixar passar respostas que são outros tantos argumentos pessoais pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós então a gente precisa fazer a correção se a gente errou vamos corrigir porque temos tempo a gente tem tempo se a gente acordar amanhã de manhã a gente tem tempo não tem? se a gente morrer a gente vai ter tempo na espiritualidade mas aí já não dá para corrigir enquanto aqui estamos e aí na questão 919A olha o que Santo Agostinho faz só pergunta e Santo Agostinho faz não trabalhamos todos os dias para juntar o que vos dei repouso na velhice a gente não trabalha pensando nisso na aposentadoria não vou me aposentar e aí vou botar o pezinho para o alto vou ficar lá verada da praia feliz da vida né Rogério tranquilão né Rogério falou uma vez que a vida dele estava muito calma que ele ia arrumar um problema não está muito calmo vou arrumar um problema para a minha vida esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras a gente não se sacrifica pensando nisso não vou plantar porque vou me aposentar melhor vou fazer isso vou fazer aquilo a gente planeja isso e aí Santo Agostinho pois bem o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo ao lado daquilo que aguarda o homem de bem o que é esse repouso esse dinheirinho que a gente vai recebendo se a gente não morrer quando se aposentar porque as vezes a gente planeja tudo quando se aposenta morre né e aí faz o que não dá para aproveitar vai ficar para o governo não é isso então ó ele pergunta o que é esse repouso de alguns dias perturbado pelas enfermidades que a gente vai ter né vamos ter dificuldades vamos precisar de auxílio de ajuda faz parte alguns tem uma velhice muito mais confortável outras tem dificuldades é normal isso aí tá ao lado daquilo que aguarda o homem de bem isso não vale a pena não isso isto não vale a pena de alguns esforços ou seja fazer o esforço de plantar o bem de buscar esse despertamento de aproveitar melhor esse tempo para a verdadeira vida que verdadeira é vida essa é depois da vida é a morte o objetivo da vida não é a gente ter um bom salário para se aposentar e ficar com o pezinho para o alto porque se a gente tem condições de ser útil nós temos que ser úteis se a gente tem condições de ajudar a gente tem que ajudar tem gente que se aposenta e quando se aposenta e resolve não fazer nada eu estou dizendo porque eu conheço tá vem vários problemas vários problemas várias crises vários problemas psicológicos por quê? porque estancou porque parou tudo estava acostumado a uma sequência de vida a trabalho e de repente aposentei agora não faço mais nada vai vir um problema gente se mantém ativo diminua a carga naturalmente entendeu? mas se mantém ativo ajudando auxiliando arrume alguma coisa para fazer vai varrer uma rua uma avenida vai ajudar o vizinho a construir um telhado vai ajudar uma instituição temos que arrumar alguma coisa para fazer porque faz parte do processo bom e aqui eu ia ler mas não vou ler porque o tempo acabou eu vou ler só a última aqui que eu usei no outro estudo do Chico Xavier que ele diz você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim sem homenagem a Magui que ela adora essa frase é um incentivo porque a gente vai ter tempo à vontade para corrigir tudo aquilo que a gente tem corrigir não se preocupe mas o grande problema é aonde estaremos investindo esse tempo em que planeta em que situação então o futuro é hoje planejem mas estejam cientes de que é necessário a gente fazer a mudança agora aquilo que a gente deseja para o futuro tem que ser mudado dentro de cada um de nós não adianta a gente ficar projetando no próximo porque não funciona o próximo é o próximo ninguém muda ninguém quem é casado aqui sabe disso ninguém muda ninguém ninguém muda ninguém pode se tentar se adaptar vai fazer uma mudança uma adaptação uma mudança muito difícil muito difícil a gente tem que se adaptar então vamos mudar o nosso interior o nosso íntimo beleza? fiquem com Deus e até a próxima é o nosso íntimo é o nosso íntimo